2020 Que ano diferente Passou tão rápido que não deixaremos de tirar lições valiosas Com esse ano, aprendi que tudo pode mudar Numa fração de segundos E temos que lidar com a mudança Por mais difícil que ela seja Com esse ano, aprendi a valorizar os momentos Precisamos aproveitar intensamente os momentos A vida é curta e tudo passa muito rápido Mas não deixe nada disso te pôr para baixo Use como motivação Para encarar de forma diferente essa vida Com a pandemia, aprendi que a saudade machuca o coração Nos distanciamos de quem amamos Mas tenha fé Isso também passará Voltaremos a sentir o calor de abraços Em momentos reunidos e felizes Que o ano que virá Seja de saúde, paz e fé para todos Sejamos pacientes Pois em breve Estaremos juntos novamente A それedade que diz Pdi E aí 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 Legenda Adriana Zanotto